Uns meses atrás, acordei com um espírito flutuando entre mim e meu marido, falando palavras desconexas. Podia ser meu marido semiconsciente? Como devo proceder se acontecer novamente? Pode, pode ser seu marido, mas o mais provável é que não seja ele. A tendência nossa, quando a gente desdobra, é nós termos a forma da existência que a gente está tendo. É raro aqueles que conseguem desdobrar apresentando uma forma que não era a sua. É possível? Sim, mas isso está, de certa maneira, no capítulo das condições incomuns, porque o espírito tem que ser muito inteligente para que ele consiga fazer isso. Veja que eu não estou falando evoluído, estou falando inteligente. Eu posso ter espíritos perversos, mas que conseguem, ao se desdobrar, se apresentarem com uma forma que não é a que eles têm na vida física. O mais usual é você se apresentar com a forma que você tem. Isso é o esperado. Agora, não é impossível que você tenha uma outra forma, mas se você está falando que estava com seu marido, apareceu uma entidade entre vocês, muito certamente não era ele. O mais provável é ser uma outra entidade. E aí você pergunta, ele falava coisas desconexas. Aí eu não sei se é em outra língua ou se é na língua que a gente fala, se era no português. Porque se fosse numa língua que você não conhece, pode ser alguma entidade que o conhece do passado e que, em função de conhecê-la do passado, traz informações em outro idioma que a gente não consegue decifrar. Agora, se ele falava em português, coisa que não dava para entender o que era, pode ser uma entidade perturbada, trazendo falas que realmente não têm nenhuma significação, no sentido mais claro. ou pode ser um problema que é aquilo que a gente chama de filtragem mediúnica. Você desdobrou, houve uma comunicação, você não conseguiu registrar e registra com imperfeição o que aconteceu. Então, resumidamente, o mais provável é que não seja seu marido, que o mais típico é que a gente desdobre com a forma que a gente tem, mas pode ser ele, porque isso não é impossível, só que é menos comum. E o fato de ele falar em outro idioma não significa dizer que seja uma coisa tão estranha, porque a gente teve várias existências, pode ser alguém que conhece do passado. Se era uma entidade dementada, pode ser um espírito dementado, que estivesse ao redor de vocês dois, ou ainda um problema de filtragem mediúnica. Você não conseguiu registrar as palavras que ele falava. E a sua última interrogação é o que fazer se isso acontecer de novo. Bom, a primeira coisa é não esperar que aconteça de novo e melhorar a proteção do lar. Não estou dizendo que se você melhorar, os espíritos não vão aparecer, até porque isso não é condição de blindagem para que os espíritos não se manifestem. Mas vai dar a você mais serenidade. Caso uma entidade apareça e seja uma entidade perturbadora, que pode ser até um espírito amigo, não sei, mas se for uma entidade perturbadora, você estará mais fortalecida, se tiver mais serenidade no coração. Então, antes que aconteça de novo, eu recomendo para você fortalecer a oração dentro de casa, orar com mais frequência. Se já faz o culto do evangelho no lar, ora com mais frequência, ou então aumenta a frequência do evangelho no lar. Se não faz, implante o evangelho no lar e passe a orar antes de dormir para garantir um sono mais tranquilo e um melhor aproveitamento das experiências fora do corpo que a gente vai passar durante a noite e que são extremamente valiosos para o apontamento das nossas decisões durante a vida física.